Mineralta, vim pra cá! Quero fazer uma pergunta pra você. Você já pensou em um programa diferente pra fazer com a sua família no mês dos pais? Então, meu tio, deixa eu mudar pra cá, que eu vou fazer o seguinte. Quando eu conversei com o Luizão, que é um dos nossos executivos aqui, ele disse, Stanley, olha só a dica imperdível que nós temos aqui no mês de agosto. Minas Gerais, no mês de agosto, o Itaú Power Shopping traz as memórias da Segunda Guerra pra pertinho de você. A exposição que tá acontecendo no Itaú Power Shopping é maravilhosa, é totalmente gratuita e você poderá conhecer, olha só, jipes, uniformes, outros objetos raros que foram usados no maior conflito da história. Por que que eu tô dizendo isso? Só um minutinho. Quem é que, enfim, vai olhar a Segunda Guerra Mundial como um momento bom? Não é, mas é um ponto que nós temos que entender. É importante que a humanidade volte, conheça os seus erros, pra que ela possa não cometer depois. Então, não vai perder essa chance, né? Chame toda a família e vá ao Itaú Power Shopping curtir a exposição da Segunda Guerra Mundial. É claro, nós estamos lá em contagem pra mostrar o que tem de mais interessante na exposição. Rangel Faúla mostra pra gente como é que está a exposição. Vem mostrar. Rangel, mostra pra gente. Oi, Stanley, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu estou me sentindo no meio de um conflito porque eu estou dentro do hospital de campanha da Segunda Guerra Mundial. E essa sensação de realidade é porque foi tudo muito bem feito, montado aqui com todos os detalhes dentro do Itaú Power Shopping. É uma exposição muito bacana que faz parte da comemoração do Mês dos Pais. E eu vou mostrar todos os detalhes a partir de agora. Aqui ao meu lado está uma pessoa ferida na cama de campanha. Aqui também todos os detalhes da farmácia, outra maca. E tem muita coisa original também, olha. A parte das armas. Aqui uma metralhadora, algumas réplicas. Do lado de cá também, binóculo usado naquela época. Máquina criptográfica. Tem também iluminador das miras. E eu vou conversar também com a Renata Guimarães, que ela é gerente de marketing. E o time vai começar a me acompanhar aqui nesse passeio gostoso que nos leva para uma outra época, né, Renata? Foi tudo muito bem montado. Esse acervo é de uma pessoa só? Esse faz parte de um acervo particular do grupo Força de Combate. E assim, a gente vê aí o jipe original, né? Olha, pois é, gente. Que bacana esse jipe. Todas as armas, os galões, tudo muito original, né? E é realmente para levar as pessoas para aquele conflito, né? Aqui dentro do shopping. É isso aí. O Itaú Power Shopping busca sempre trazer ações culturais e exposições para poder compartilhar com o público, né? É entretenimento de qualidade. Raimundo, mostra para a gente aqui do outro lado agora. Que interessante. Os rádios comunicadores daquela época. Cada detalhe que a gente fica, né, Renata, assim, tentando imaginar como que era diante da nossa modernidade hoje. Então é muito bacana fazer essa transposição para aquele passado. Aqui à frente, o que tem mais aqui, Renata? Aqui os capacetes. Mostra lá, Raimundo, para a gente. Os capacetes. O que mais aqui? São vários itens. São originais e tem algumas peças específicas, né? Trabalhadas na época. Aqui a gente está percebendo que são coisas ligadas ao socorro dos envolvidos ali na guerra. Kit de amputação, né? Tem a parte dos médicos. E esse aqui, gente, é um jipe. Esse aqui eu tive autorização para entrar. Esse eu vou entrar porque é um jipe que era usado para levar os feridos. Opa! Vou entrar aqui? Porque não é qualquer hora que a pessoa tem a oportunidade... Muito legal. ...de ter acesso, né? Contato direto com algo tão bacana do que fez parte dessa nossa história. E é original. A Renata estava me falando que é tudo original de uma pessoa só, como ela já disse. Muito bacana. Mostra as roupas. Tem roupa aqui também usada nessas batalhas. E assim, chama muito a atenção das pessoas. A Joana está aqui do meu lado. Ela é colombiana. Está em Belo Horizonte há quantos anos que você falou? Quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Ficou impressionada com tanta realidade aqui nessa exposição. Gostou? O que mais te chamou a atenção? Eu sou apaixonada por saúde, né? Mas eu acho muito importante ter a oportunidade de a pessoa poder transportar-se à história, poder viver o que eles passaram. Ver, por exemplo, o hospital para mim foi muito impactante. Eu achei uma oportunidade muito linda de a gente conhecer a época de 1939. Representou o que para você? Representa solidariedade, saúde, uma época de sofrimento. Representa uma força mais para mim continuar trabalhando com saúde, estudando saúde, porque eu acho que isso a gente não conhecia. A gente veia na história, veia nisso, mas é algo muito real. Me impactou muito na parte de amputamento traumática, de bandagem. Muito obrigado. E assim como a Joana, você também é convidado a ver tudo isso de perto. Renata, até que dia que a exposição está aqui aberta ao público? Até 31 de agosto. A entrada é gratuita. Eu convido a todos vocês para vir participar. De que horas a que horas? É no horário funcionamento do shopping, de 10 às 22 horas. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Stanley, é isso aí. Você também está convidado a ver tudo de pertinho aqui no Itaú Power Shopping. É com você. Obrigado, Rangel. Eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. É importante que a humanidade revisite o seu passado e lá ela possa colher, tirar, ceifar as boas experiências, as boas práticas. Nos falava aí essa senhora colombiana que dizia, me impactou muito, sobretudo a questão da saúde, como era tratada a saúde durante a guerra. Então que a gente possa entender que é preciso buscar a força que aqueles homens tiveram para lutar a segunda guerra, mas que nós possamos ter a sabedoria de evitar uma outra guerra a qualquer custo. A qualquer custo. Mas está aí, exposição do meu querido Itaú Power Shopping. Renata, obrigado por ter aberto para nós aí a nossa reportagem. Quer visitar? Itaú Power Shopping. Uma grande oportunidade de conhecer a história mundial, não é não? Agora deixa eu deixar...